Então nesse vídeo nós vamos falar do Albafica, agora a gente já tem a sua gameplay e eu tô aqui no vídeo do Cax, vou deixar a live dele completa, tem 1h22 de duração, então se você quiser ver um pouquinho mais sobre o Albafica, vou deixar no comentário fixado o canal do Cax. Bem-vindo Cavaleiros do Amazonas a mais um vídeo do canal do NEM e bora conferir o nosso mito Albafica, olha o design dele, tem aquela coloração padrãozinha do NEC GIMENS que eu não curto muito, eu espero que eles possam mudar a paleta de cores, tá muito amarelo, mas tá legal, tá legal no final das contas, ele tá bem estiloso, ainda ele mostrou aqui que não tem aquela apresentação né, de quando você seleciona o personagem, ele faz aí algumas movimentações de apresentação, não tem ainda aqui né, no servidor de teste, nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês, e aí, será que o Albafica vai fupar? Será que o Albafica é 40 livros? Será que o Albafica ele só fica lá lançando rosinhas e venerando o povo? Não, vou mostrar todas as estratégias que eu consegui captar avaliando a gameplay do Albafica e compartilhar com vocês, porque até mesmo no vídeo de ontem, lendo as skills dele pra vocês, eu vi muitos, muitos comentários falando Ah, que o Albafica, ele vai flopar com o Albafica, eu esperava mais, inclusive, depois que você ver esse vídeo, vai lá na aba comunidade no canal, que vai ter a enquete, se a galera tá hypado ou não com o Albafica, tá, eu vou abrir uma enquete após esse vídeo aqui ó, nós temos os atributos dele, ele não vai ser lento, ele vai ter uma velocidade de 270 e ele ganha mais 30 de oitavo sentido, então ele vai ter uma velocidade base de 300 de speed, uma velocidade razoável também ele também, ele é até tanque relativamente, tem dois A aí, né, A de PV, A de defesa cósmica e S de defesa física, que se torna um personagem bem interessante e sem dano e como ele trabalha com sangramento também, dano não é tão interessante assim, se você quiser focar no Albafica pra sangramento, tá ligado, né, estourou 5 sangramento, ele arranca metade dos pontos de vida do adversário então vamos falar um pouquinho das skills dele, aqui tá a minha colinha pra vocês, tá certo, um resumão, que eu vou deixar inclusive no comentário fixado aí pra vocês o ataque base dele é ataque em área, sempre é 50%, porém tem a probabilidade, tá certo, então o ataque base dele vai ser um ataque que é interessante você deixar no level 5 isso aí já é um pouquinho complicado, vou falar até de upskill aqui de todas, lembrando que pode sofrer ainda alterações quando lançaram do Albafica e no Banner, beleza mas aqui inicialmente tá interessante deixar no level 5, começa com 40% de probabilidade dele aplicar veneno aqui chama de veneno especial, eu não sei se vai ser o veneno normal ainda, tá, isso é o mesmo veneno que ele tá aplicando que eu vou chamar de veneno da rosa, tem o veneno especial e o veneno da rosa aparentemente, não sei se nem está aplicando, a gente vai ver a gameplay aqui, mas ele dá ataque em área e dá 40% inicial e 100% no level máximo beleza, pulando pra sua segunda skill, quem atingir o Albafica sofre o dobro do efeito de redução de dano, né, que é até 15% então ficará com até 30% de redução de dano e ele também quando interar 5 rosas, ele tem a probabilidade de transformar em 5 sangramentos então isso daqui é interessante no level 5? é interessante no level 5 pra você garantir que o inimigo vai transformar todo o veneno em sangramento mas, né, dá pra você tentar jogar sem, mas essa aqui é a skill que literalmente vai fazer o Albafica causar dano o Albafica só vai causar dano com a sua skill 2 e se ele não transformar o envenenamento em sangramento, ele não vai causar aquele dano que arranca aproximadamente metade dos pontos de vida do inimigo isso mesmo, 5 sangramentos arranca metade dos pontos de vida do inimigo e também vai deixar muito mais efetivo ele com o Doku Divino e nem vai precisar do Ushura, inclusive, é lógico, se tiver Ushura, melhor ainda mas o que que acontece, se você aplicou o sangramento, o Doku Divino atacou e explodiu o sangramento do inimigo caso o Doku tenha as armas ativadas lá, né, obviamente provavelmente o Doku vai arrancar metade dos pontos de vida do inimigo e se o inimigo não se curar quando chegar a vez dele, ele vai estourar o sangramento na vez dele e vai finalizar o inimigo o problema é que tem margem pra curar nesse intervalo de chegar a rodada do inimigo, beleza? principalmente quando a gente vê aí Saori no meta mas se tiver Ushura, já estoura lá os 5 sangramentos e finish então é isso daqui, tá? eu acho que ele vai combar bem com a build de sangramento, mas dá pra jogar sem build de sangramento também indo aqui pra skill 3 dele é uma skill que é interessante, tá na level 5 é interessante, tá na level 5 pra ele aumentar a sua efetividade obviamente você pode deixar aí talvez no level 4 pra você economizar o livro porque, como vocês podem ver, já tá gastando muitos livros o Albáfico, né? mas aqui, esse veneno parece que é diferente dos demais venenos inclusive, esse é o único que fala que é impurificável mas na gameplay, eu não sei se tá bugado ainda no servidor de teste não tá aparecendo o outro veneno talvez possa somar, vamos ver aqui de novo talvez eu não prestei tanta atenção assim mas o seguinte, ele aplica lá a rosa no campo, né? fica até legal só vai ficar chato que vai ficar o tanto de abafo, fica manchando o chão lá mas enfim, e no caso, ele vai ter 20% de probabilidade level 5, 100% de probabilidade de aplicar um veneno da rosa toda vez que o inimigo tiver uma ação é tipo o Camus aplicando lá o selo de gelo toda vez que o inimigo age só que o Camus aplica de 1 a 2, né? aqui não, ele sempre poderá aplicar 1 toda vez que o inimigo age beleza? e é isso que ele faz e a última skill dele que no caso ele, aqui, ele impede que ele faleça, tá? essa skill não precisa finalmente estar no level 5 por isso que o Camus, ó, o Camus o abafo não vai precisar, tá? level 40 livros, né? então aqui ele tem uma vez por luta, ele pode impedir que ele faleça né? é igual o cano de James, tá? e o cano de James não tem uma skill lá ele recupera vida, que é a quantidade de determinação que ele tem então, o abafo, ele vai dar um ataque e começa com dano igual a 20% e aqui você vai aumentando o dano dele de level 1 a level 5 então isso aqui não é probabilidade isso aqui é dano mas o dano que ele causar vai ser igual ao level aqui e é igual o valor do dano causado ele vai recuperar em vida aí fica uma dúvida se ele acertar o Shun Divino a corrente do Shun Divino, que vai causar zero ele vai ficar com um ponto de vida ou ele falece aqui ele vai mostrar o oitavo sentido destaque para os 30 de velocidade tá certo? aqui ele vai jogar com ele tudo 1 ele tá usando a estratégia do Yoga Dourado pra galera acertar o Yoga Dourado, tá? aí ó, como eu mencionei pra vocês tá lá as rosas no chão não teve animação ainda acho que eles não criaram a animação pra colocar as rosas no campo o Seiya Divino vai finalizar ele ele vai dar o contra-ataque do Seiya não, ele vai ficar com um ponto de vida já tá a resposta aqui finalizou ele ele vai atacar o Seiya mas o Seiya tá no ar, né? então o Hippie recuperar a vida aí não, ele recuperou 8 mil de vida ali né? como ele recuperou? não sei ah, ele consumiu todas as rosas tá vendo? dos inimigos vamos voltar aqui pra vocês darem uma conferida novamente aqui ó, todo mundo tá com veneno especial não sei se esse aqui que selo é esse? eu não lembro desse selo vocês já criaram o selo dele e aí ele vai atacar o Seiya não sei se ele tá bugado aqui porque o servidor de teste porque ele não sabe é cheio de bugs que eles tem que corrigir ainda, né? por exemplo aqui talvez anular que ele causa dano porque ele causou dano aqui ou já foi calculado o dano que ele deveria causar enfim e é isso e agora toda vez que alguém agir poderá receber um veneno mas só como ele tá testando tudo um ah, pelo menos alguém testa tudo um aí com a gente ele vai ter uma probabilidade de 20% de aplicar o veneno nos inimigos aqui ó, ele aplicou o ataque base deu o desacelerador, tá certo? e aplicou o veneno que diz que é veneno especial mas é o mesmo do da outra rosa também, né? se for o mesmo veneno, melhor ainda, né? lembrando que esse veneno ele dá 5% de redução de ataque e ele também dá o 20% de redução de cura beleza que ele mostrou ali mas eu não não falei aqui não cadê ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês se vocês quiserem traduzir também 5% de redução de ataque 20% de redução de cura beleza? então como ele deu ataque base ele tem baixíssima quantidade de efetividade de selo, né? pra ele aplicar 20% então por isso que vai ser interessante então se os seres permanecerem com o mesmo veneno em todas as skills isso aí vai ser muito interessante porque quem atacar ele quando tiver aí 4 veneno por exemplo vai reduzir 20% do dano do alvo atacou a albáfrica ele dobra o efeito então vai ser 40% de redução de ataque e os inimigos vai causar muito pouco dano muito pouco dano lembrando que você pode aumentar ainda mais a efetividade da redução de dano do inimigo com Jacinto isso mesmo então bora lá aqui deixa eu quero ver os inimigos agindo ó aplicou o buff nele mas não aplicou o selo de veneno a Juni tá com 2 ficou com 2 ó ela tava com 0 né na verdade ela ficou com 1 agora vamos voltar aqui na Juni ó é 2 desacelerador ela vai ficar com com tá vendo o Seiya atingiu ele mas ele fica imune ela não colocou no Milu de escorpião mas já colocou aqui na Maiura não fica claro o efeito eles devem colocar ainda algum efeito mostrando que tá duplicado no inimigo sei lá mudar de cor por exemplo mais ou menos como é o Krishna né quando ele sela o Cosmo ou não aí ele aplica o aquela aquela bolotinha lá em cima do inimigo né se não me engano a vermelha escura quando tá permanente e a bolotinha branca quando não está permanente se não me engano é assim o Chris ele deu ataque novamente e foi isso entendeu ele aplicou não sei nem quem que ele aplicou se ele aplicou no Milu se não me engano aplicou na Maiura a Maiura aqui tá com 2 então é isso isso aí é a gameplay do Albafica e aí né parece sem graça eu acho que a maioria dos jogadores pensaram que ele poderia ser graça aqui a cura parece que tá bugado tá a galera ainda tá curando ele tem uma luta aqui com a Pandora tá com uma luta aqui com a Pandora mas com isso eu vou falando aqui sobre o que eu achei do Albafica tá deixa eu só voltar a luta aqui ele vai estar combinando também com Artemis que vai ser um excelente combo aí com Artemis e Xunmm vamos colocar aqui estratégias que eu selecionei aqui pra vocês o Albafica ele não é um DPS ele não vai ser o foco em eliminar o inimigo tá certo ou seja você ainda vai deixar esse foco pra outros personagens vai ser o Orfeu vai ser aí por exemplo o Cano vai ser aí um Radamantes vai ser um Alonio o Thanatos esse será o foco do da build que você usar com o nosso Albafica você não vai usar ele para atacante você vai usar ele pra quê? para suporte debuff o que ele vai trazer para sua formação com suporte debuff redução de dano do inimigo então se o inimigo tem um dano monstruoso ah o Orfeu ele vai começar a causar aí um terço do dano dele o Thanatos vai começar a causar aí um terço do dano dele mais ou menos isso aí com três selos por exemplo né então ele vai ficar nessa vibe de redução de dano você pode ainda otimizar essa redução de dano do inimigo para o inimigo causar bem pouco dano mesmo caso você coloque Jacinto o inimigo poderá em alguns momentos causar metade do dano dando uma sobrevivência muito maior para sua formação e vai combater demais se você usar cura na sua formação por exemplo uma Saori né então o inimigo vai causar pouco dano e você vai curar com a Saori vai curar com o Xeus vai curar com o Hypnos por exemplo então isso aí vai ser muito muito da hora mesmo beleza outra coisa dele também é a redução de cura que está bugada aqui pelo que parece não sei se vai ser somente 20% da redução de cura que eu acho que vai ficar bem flop se for assim ou se vai somar para cada selo 40, 60, 80 e 100% de redução de cura do inimigo mas a Pandora como vocês podem ver ela vai estar curando aqui se eu não me engano vamos ver se ela vai curar aqui novamente ela está curando os inimigos ela está com 4 aqui mas ela está curando 24 mil 24 mil é muita coisa ela já enterou 5 e está curando não sei se isso estará bugado ou não aqui que eles vão corrigir no lançamento isso vai ser um diferencial para a galera pegar porque vai ser um cauter de Saori principalmente Saori que muitos jogadores utilizam metade das lutas pelo menos tem Saori e se ele virar um cauter de Saori vai ser muito bom que ele vai neutralizar a Saori e ainda vai reduzir o dano do adversário isso aí vai ser muito bom poderá prejudicar também o revive do cano vai prejudicar o roubo de vida de um Adamanx por exemplo de sei lá um Thanatos por exemplo também poderá prejudicar o roubo de vida dessa galera se eles colocarem isso se isso aqui for um erro e fosse mesmo vai ser muito bom ele neutralizar roubo de vida então fica mais uma dica aí outro detalhe aqui também dele é opcional de Cosmo Debuff como já citei você pode colocar o Jacinto para reforçar ainda mais redução de dano do Albafka poderá utilizar também o elfo de sangue para aumentar o dano de toda a sua equipe principalmente quando você usa personagem que dá vários ataques como em vários inimigos Radamanx Thanatos Arayashiki vai ser muito bom porque vai aumentar ainda mais o dano que eles têm com o elfo de sangue então já fica mais uma dica aí para vocês para vocês potencializarem ainda mais o dano do nosso amigo o desacelerador para você usar algumas estratégias específicas de desaceleração também no inimigo então para mim está muito bom o Albafka nesse sentido será que Yaraashiki vai prejudicar ele será que o Shun Divino e a Pandora poderão prejudicar ele de acordo com a skill dele está impurificável a Rosa do Palácio mas ele era para estar com dois venenos porque ele tem o tal veneno especial no ataque base mas como a gente vê aqui na sua gameplay é o mesmo veneno da Rosa o veneno traduzido como especial é o veneno da Rosa e a unha purificável está o mesmo do ataque base aqui ele já transformou tudo em sangramento como vocês podem ver também aqui ele já está usando o personagem tudo sim ele só usou tudo um naquela gameplay do Seiya Divino que eu mostrei para vocês beleza outra coisa que eu coloquei aqui que ele vai ter um aumento da sua efetividade com o duplo ataque que seria XUMMM e Artemis também então o Cosmic desaceleração vai melhorar demais olha o contra ataque dele vamos ver deu uma kill com o ataque dele não sei se estava com o PV máximo no Shura mas enfim ele recuperou o PV máximo dele também beleza faleceu vida segue e outro detalhe que eu poderia colocar aqui é aumento da sua efetividade com Yoga Dourado é mais um personagem com combos de Yoga Dourado também e coloca lá Cruz nele ele vai dobrar o efeito de redução de dano do inimigo né é só mais uma opção aí se for com duplo turno poderá melhorar porque o Yoga Dourado poderá acompanhar duas vezes mas Yoga Dourado tá meio tensa é legal quando você coloca invisibilidade no alvo da cruz e infelizmente a Saori tá aí pra encher o ressaco né do Yoga Dourado vamos ver aqui o que eu coloquei lá ele vai ser mais interessante pra lutas longas por causa de sangramento então ele vai começar a causar dano no inimigo rodadas 3 aí ele vai começar a colocar o sangramento sangramento quando é 5 arranca metade dos pontos de vida do inimigo e como já disse pra vocês também ele poderá colocar combina com o Doku divino igual o Kaxi tá fazendo aqui também colocou 5 sangramentos o Doku vai lá e estoura todos os sangramentos também inclusive sem o Shura que o Shura vai ser apenas opcional na build ele colocou livros no Shura aqui que ele tava sem livros no Shura então é isso no caso do Albafica tá então ele não vai ser um DPS beleza mas aí a galera falou assim ah ele vai flopar então a galera não gostou do Doku divino quando lançou o Doku divino e o Doku divino é um dos personagens que tá tipo em todos os times do Jamiel em todos os times do Jamiel ah eu não gostei do Doku porque ele não é DPS geral usa e quem não usa provavelmente deve estar querendo porque o Doku é outro nível embora eu considero ele um Tier 2 por ele depender de alguns personagens para jogar ele é nível Tier 1 velho você sempre quando joga com algum personagem que ele comba você fica muito hypado jogar com o Doku tá jogando com o Shura Sapuri quer jogar com o Doku tá jogando com o Ofeu tá querendo jogar com o Doku tá querendo gerar muitas energias tá querendo jogar com o Doku o Doku ele é fantástico a mesma vibe do Camus Divino eu acho que foi um dos poucos ou um único YouTube que eu vi falando que tava bem hypado com o Camus Divino muitos jogadores falaram ah a formação de dinheiro não vai brilhar não sei o que lá tem uma área chique aí não sei o que lá Camus Divino geral usando no Jamiel geral banindo quando o personagem chega no nível de banimento dos Duares Galácticos é porque o personagem é muito interessante é muito bom não estou dizendo qual o Bafka vai chegar nesse nível de banimento porque ele é um suporte então meio que a galera não valoriza tanto banir suporte assim mas eu acho que ele tem grande potencial aí de ser interessante no PVP talvez ele possa ser também skipável não essencial mas ele não é ruim na minha avaliação eu acredito que ele pode flopar bastante a vibe do time do oponente para fazer vantagem para o seu time essa aí é a estratégia que eu vejo do Al Bafka fazer com que o inimigo não cause mais dano para vencer você inclusive eu tenho um vídeo do Krishna eu vou deixar nos cards o vídeo do Krishna caso você não viu como eu perdi para um Chris e a formação era muito interessante do inimigo vai ser mais ou menos aquela vibe que eu acho que foi quando eu enfrentei o Chris mas o Al Bafka tem outras estratégias aí como a do sangramento para causar dano do inimigo obviamente aqui é o servidor de teste eu acredito que ele possa receber buff para a galera ficar mais hypado com ele eu acho que ele está muito caro em investimento infelizmente esse aí é o maior defeito dele eu deixaria eu pretendo deixar o meu por exemplo 5553 33 livros se ele continuar sem alterações o Gestalt a única alteração que ele teve foi um buff de redução de dano o Camus ele teve um nerf de aumento de um upskill antes dava o Camus a skill 3 skill 4 dele eu colocava 2 geni no pé na skill 3 e foi para a skill 4 2 geada foi traduzido então foi um nerf de upskill gastar mais livros no Camus divino vamos ver normalmente eles fazem algumas alterações eu espero que ele bloqueie a cura se ele bloquear a cura com certeza ele vai ser um personagem muito mais interessante se jogar precisamos aí de algum counter de cura então comenta aí o que você achou do albafka se você curtiu ele ou não o que você curtiu o que você não curtiu e participa lá da comunidade na aba comunidade do canal e inclusive também tem aqui o name lives falta aí 28 pessoas para a gente interar os 200k e se você não sabe como é para entrar na aba comunidade do canal é só que entrou no canal só que no name play no name lives você vai lá para se inscrever beleza clica aqui em comunidade e vai estar a enquete aberta aqui no name lives não tem nenhuma enquete porque não tem 1k galera falta bater 1k para liberar a aba comunidade no canal espero que vocês tenham curtido o bate-papo do albafka de hoje comenta aí que os seus comentários eu vou usar para a minha avaliação dele quando ele for lançado no servidor de teste do chinês fechou então é isso para mais vídeos que vocês estão ligados vai ter alguns indicados nos carros como do Chris vai ter esses aí na tela valeu e fui e aí e aí e aí Tchau, tchau.